A intimidade com o computador é cada vez maior para estes estudantes. Eles fazem parte de um grupo de 25 alunos que estão aprendendo a desenvolver jogos de computador. Para a maioria deles, a linguagem de programação é uma novidade. A ideia foi, vamos procurar na educação básica, com meninos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, para trazer esses bons, esses talentos que estão nas escolas para os cursos da área de tecnologia da informação. Então foi aí que surgiu a ideia desse programa. O programa Talentos Matemáticos busca incentivar a formação de novos profissionais na área de tecnologia da informação. O caminho para despertar o interesse dos jovens nessa área é a prática da atividade de informática. Toda a programação é feita de maneira muito lúdica e as crianças e adolescentes que participam do projeto são introduzidos lentamente através de atividades, jogos, muitas vezes sem uso de computador. E só então é que eles vão devagarinho sendo introduzidos os primeiros conceitos. A gente preparou material, vídeo, os monitores auxiliam muito nisso. Todo mundo que participou do projeto até hoje, todos conseguiram sair muito bem. Atualmente apenas duas escolas participam do programa. Mas já para o ano que vem, a intenção é expandir para os alunos das mais de 80 escolas da rede pública de Uberlândia, aumentando também a possibilidade de descobrir novos talentos. É a nossa expectativa, né? Que as crianças e o adolescente venham para a computação e dentro da computação encontrem a matemática e vejam por que a matemática é tão importante. E são os resultados do trabalho que mais motivam os jovens programadores. Estas duas adolescentes criaram juntas o jogo que deram o nome de Acerte Se Puder. Nele o jogador tem que ser ágil e eliminar com um clique no mouse o maior número de formigas. E olha que elas levaram apenas uma semana para desenvolver o jogo. Quando a gente vai, entra na internet para praticar algum jogo e tal, a gente joga sem saber como que a pessoa conseguiu fazer aquilo. Depois que a gente começou a participar do projeto, a gente ficou sabendo de várias coisas que a gente não sabia e conseguiu fazer um jogo. Antes do programa, eu já tinha noção, sabe, do que eu queria, que fazer engenharia da computação. E depois que eu participei do projeto, afirmou mais o que eu queria, porque eu gostei muito do projeto.